Olá, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a educação nas constituições federais e nas leis de diretrizes e bases. Primeiro vamos falar do contexto da Constituinte de 1946. A vitória dos aliados na Segunda Guerra fez aumentar as pressões internas sobre o Estado Novo. Em 1945, Vargas renuncia e eleições para o Executivo e o Legislativo são convocadas. Com a abertura política, diversos partidos se organizam e lançam seus candidatos. A Constituinte iniciou os trabalhos em fevereiro e a Carta Constitucional foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A educação na Constituição Federal de 1946 se define como um direito de todos. E, além disso, essa carta estabelece que o ensino seria ministrado pelos poderes públicos, sendo livre a iniciativa particular, o ensino primário seria obrigatório e gratuito, os demais graus seriam gratuitos aos que comprovassem insuficiência de recursos. O ensino religioso seria facultativo nas escolas oficiais e ministrado segundo a religião do aluno, sendo consultados os pais. Ainda na Constituição de 1946, se definiu que, anualmente, a União aplicaria o mínimo de 10% e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, um mínimo de 20% da renda tributária na manutenção e desenvolvimento do ensino. Os Estados e o Distrito Federal deveriam organizar seus sistemas de ensino, cabendo à União cooperar e auxiliar financeiramente. Caberia à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. No contexto da LDB, o Brasil toma partido no contexto da Guerra Fria, aderindo à Aliança para o Progresso, política estadunidense voltada aos países do continente. O governo adota a ideologia nacional-desenvolvimentista, com políticas de Estado que visavam à modernização, industrialização e desenvolvimento científico. A expansão da escola e a renovação de suas finalidades e seus meios se articulariam ao fator econômico-social, pois a educação seria um fator de qualificação da mão de obra. A Lei de Diretrizes e Bases tramita lentamente, e esse processo vai durar 13 anos. Em 1948, uma comissão com a participação de pioneiros apresentou um anteprojeto de orientação liberal e descentralizadora. Esse anteprojeto foi engavetado devido à oposição do deputado e ex-ministro da Educação, Gustavo Capanema, partidário da centralização. Quando retornou à pauta, na década de 1950, foram apresentados os substitutivos do deputado Carlos Lacerda, da UDN, contrários aos dispositivos que ele alegava que dariam ao Estado o monopólio da educação. Instaura-se, então, um conflito público versus privado. De um lado, educadores liberais democráticos que defendiam os princípios do Manifesto de 1932, escola única, mista, leigra, gratuita e obrigatória. E defendiam recursos públicos apenas para a educação pública estatal. Desencadeiam a campanha em defesa da escola pública. Do outro lado, a igreja e os empresários do ensino privado, que defendiam o direito das famílias escolherem instituições particulares e confessionais para a educação dos filhos. E defendiam também o aporte de recursos públicos à iniciativa particular. A LDB, como disse, depois de 13 anos de tramitação, a LDB 4.024, de 1961, manteve a organização das leis orgânicas, exceto pela flexibilização dos currículos e aproveitamento de estudos entre os ramos técnicos e acadêmicos, sendo isso uma vitória dos conservadores. Manteve a autonomia administrativa dos Estados em relação ao ensino primário e normal, sendo esta uma vitória dos liberais. E ofereceu subsídios ao ensino privado, em forma de bolsas de estudo e financiamentos para obras de infraestrutura, sendo esta uma vitória dos privatistas. O contexto da Constituinte 1966-1967 se dá em plena ditadura militar, com preponderância do Executivo e das Forças Armadas. Na economia, o modelo nacional-desenvolvimentista é associado ao capital estrangeiro. Há um alinhamento político, ideológico e militar aos Estados Unidos. Há também a reação e repressão aos movimentos sociais, por exemplo, o movimento estudantil, e as doutrinas subversivas ao regime. Atos institucionais e emendas alteram a Constituição de 1946 com a supressão de liberdades civis e políticas. Com relação à educação na Constituição de 1967, vale lembrar que a Constituição Federal foi instituída para representar a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução e assegurar a continuidade da obra revolucionária. No que tange à educação, seus artigos quase não alteraram os da Carta de 1946, exceto pela definição da faixa de obrigatoriedade do ensino, de 7 a 14 anos, pela retirada da obrigação que cabia à União, aos Estados e municípios, de aplicarem percentuais mínimos da renda dos impostos. Na Emenda Constitucional de 1969, a educação aparecerá pela primeira vez como um dever do Estado. A Lei nº 5.692, de 1971, foi editada pelo governo militar, dando uma nova estrutura. Houve a fusão do primário e do ginásio, confirmando oito anos de escolarização gratuita e obrigatória, dos 7 aos 14 anos, com sondagem vocacional e iniciação para o trabalho. Foi criado o segundo grau, de 3 a 4 anos, com profissionalização compulsória e habilitações profissionais. As novas finalidades estipuladas para cada um desses graus foram, no primeiro grau, oferecer conhecimentos mínimos para o trabalho ou para as habilitações, e no segundo grau, habilitar para as profissões úteis ao país. Essa reforma se orientou pela teoria do capital humano, em que o investimento em educação deve visar ao retorno econômico com maior produtividade. A Constituinte, de 1987 e 88, tem como elementos fundamentais do contexto a queda desse regime militar, a anistia e o retorno das liberdades democráticas. Estabelecimento de eleições diretas para presidente, o voto dos analfabetos e a legalização dos partidos políticos. As eleições de 1986 formam os deputados e senadores para a Assembleia Constituinte. Também nessa época, cresce o novo sindicalismo e se intensificam os movimentos sociais. No plano econômico, a inflação estava em alta e havia sido declarada moratória da dívida externa. Na Constituição Federal de 1988, a educação é definida como direito social e dever do Estado e da família. Qualifica o acesso ao ensino obrigatório gratuito como direito público subjetivo, dando ao cidadão a prerrogativa de exigir ao Estado que o cumpra. Define também que os recursos públicos são para a escola pública, mas admite a possibilidade de transferência para escolas confeccionais e comunitárias. decretou o aumento das cotas de verbas vinculadas à educação, as verbas federais em 18% e as estaduais e municipais em 25%. Quanto às competências, a educação na Constituição Federal de 1988 designa à União a competência de elaborar o Plano Nacional de Educação e assegurar o processo de avaliação do rendimento escolar. Aos Estados e Distrito Federal, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio e, nos municípios, atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No trâmite da LDB de 1996, um destaque é que o projeto original não partiu do Poder Executivo, mas da iniciativa da Comunidade Educacional. Novamente, se instaurou a disputa entre os defensores do ensino público e os do ensino privado e confessional. Uma ampla conciliação fez aprovar o anteprojeto de lei na Câmara e na Comissão de Educação do Senado, mas uma manobra regimental fez com que fosse substituído pelo projeto do senador Darcy Ribeiro, induzido pelo MEC. Os principais pontos da LDB, nós podemos destacar que introduziu mecanismos de recenseamento e avaliação do ensino, tornou obrigatória e gratuita a educação básica e especificou como suas etapas a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Estabeleceu como diretrizes fundamentais a inclusão, a valorização da diversidade, a flexibilidade, a qualidade, a autonomia, a cidadania e a competência para o trabalho. A flexibilidade na organização das escolas, em séries, semestres, ciclos ou módulos, turmas por idade ou série, currículo com parte diversificada. É isso, nós falamos da educação nas Constituições Federais e nas leis de diretrizes e bases. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima. Música 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 Música